Fizera que o passado voltasse a ser o presente Só assim eu poderia ser bem feliz novamente Porém eu sei que não volta os tempos de antigamente Não vejo mais minha terra, meu ranchinho lá da terra Não sai mais da minha mente Só quem vive de esperança sabe a dor de um homem ser Quantos sonhos, quantos planos se desfaz completamente A mábia, a desilusão nos fere profundamente Tudo que o homem constrói Por si mesmo se destrói Termina tão de repente Os amigos já disseram Que eu sou um homem sorridente Através destes meus versos Respondo sinceramente Que um poeta espiraz Sorri sempre alegre e bem Demonstra a felicidade Mas a tristeza e a saudade Me persegue eternamente Só esta viola minha Com sua voz tão dolente Faz minha alma feliz Sorrir para toda a gente Recordando o meu passado Vejo a vida de bem O mundo não somos nada Estou no fim da jornada Mas eu partirei com sempre Estou no fim da jornada E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL